Como a Rata e a Aruba Hospitality Security Foundation, claro, nós estamos conscientes da importância da segurança e da turismo de Aruba. Nós temos sempre que coordenar com a polícia de Aruba e com o Ministério para ter um bom programa na Aruba, para ter nos renda de Aruba e nos turistas seguros na Aruba. E nós estamos contentes porque não só tem um departamento top, com o foco na Aruba e Aruba, para que os turistas tenham gostado, para comer, para entretenimento, para nos garantir que estamos seguros aqui em Aruba e Aruba. O departamento tem que existir algo super importante, agora temos um caso novo também, algo que nós estamos contentes com isso, e nossa visa para bem, o Ministro de Turismo, o Ministro de Justiça, o Ministro de Corpo e o Departamento de Polícia e o Departamento de Tops para o dia de hoje. Nós chegamos tarde para a abertura da oficina de Tops, de Tourist-Oriented Policing. Esse é o conceito que nós fazemos durante o ano passado, nós estamos fazendo o time de visibilidade, então esse é o nome que nós vamos chamar antes. O conceito que nós vamos usar também no norte, do Instituto de Palm Beach, então nós vamos chamar de Polícia. que nós vamos chamar de turistas, que é o turismo, e a segurança da área, que é o turismo que vai fazer. E verdade, nós vamos chamar também para o local, mas também para o turismo, que é o uso do distrito, de shopping área e lugares turísticos. que nós vamos chamar de turistas. E a gente vai fazer isso na seaporte resort. Nós vamos chamar de polícia e, a location na aca o tabá, que é o cruxie de passagem, para que nós vamos chamar de segurança e tranquilidade para o turismo. E aí na lokal na puta frequenta e área aqui.